Oi galera, a gente vai fazer o primeiro vídeo aqui do canal, a gente vai destruir um formigueiro De formigas, né? Não, é claro Aqui no amigo Brian A gente vai destruir esse formigueiro aqui Brian, pode começar a destruir Destrói direito Destruição total Formigueiro é ali em cima Daqui a pouco vocês vão ver as formigas que vão ficar aqui na frente Nossa, o que que aconteceu? Vai, continua Ô Brian, grava um pouquinho aqui pra não poder destruir Aqui, tem um aqui, ó Eu sei, mas esse formigueiro é muito pequeno E tem outro Aqui, ó, aqui Aqui Galera, a gente achou mais um formigueiro aqui Ó, vou destruir o caminho também Meu Olha isso, cara Meu, tem muitos formigas subindo no meu pé Olha o bravo no meu pé, daí Olha aqui, gente Quantos formigas já subiu no meu pé? Subiu quantos? Missão não concluída Missão não concluída Por quê? Gente, não saiu Adicionalmente Quase nenhuma formiga desse formigueiro Olha aqui Não saiu nada Então Valeu, galera Até mais E tchau 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 Tchau